Bom, vamos falar um pouquinho dos treinos que você administra aqui no Centro de Treinamento do Minotauro, que ainda não foi inaugurado oficialmente, mas que já tá pegando fogo, né? O treinamento rola aqui a todo vapor. É, aqui é muito forte o treinamento. São quatro professores que tomam conta disso aqui tudo. Sou eu, o artilheiro, o Kelson e o Luiz Alves também, que é na parte de Muay Thai. Então, cada dia tem um planejamento que a gente faz, de segunda a sábado, né? E quais são os seus horários de treino aqui? É fuso horário minotauro ou não? É o horário normal. Não, é mais fuso horário minotauro. De manorada? É o horário das oito horas da noite, só que a gente chega aqui nove e meia, dez horas, já começa a treinar umas onze e vai a madrugada adentro. Eu saio daqui três horas da manhã. Saio todos os dias aqui. Horários alternativos, né? Só sábado que eu saio daqui oito horas da noite, nove horas eu tava graças a Deus de sair bem nesse horário. Bom, e ninguém pode falar nada, né? Porque funciona. Funciona. Artilheiro, há quanto tempo você treina jiu-jitsu com a Mauri? Eu treino jiu-jitsu com a Mauri há dez anos. Eu conheci a Mauri no judô. Desde garoto eu já escutava muito falar do Mauri, né? Porque ele foi muito famoso no jiu-jitsu, no vale tudo. Aí, pra melhorar o meu judô, eu comecei a praticar jiu-jitsu com ele. Hoje a gente tá aqui no CT, na equipe, e eu ainda continuo treinando com ele. Qual é o grande diferencial das aulas administradas por ele? É, o Mauri tem um conhecimento técnico muito grande, né? Ele veio de uma escola muito boa, da escola do Carson Grace, do Oswaldo Alves, e ele tem um conhecimento técnico de jiu-jitsu, pro vale tudo, muito bom. Então eu procuro aproveitar isso sempre. E isso tem sido muito importante, né? Pro meu jogo e pra minha carreira. É, o currículo do Amauri dispensa comentários. É um cara que foi, pô, bicampeão, foi o primeiro bicampeão mundial absoluto de jiu-jitsu. É um cara que tem vários títulos no esporte. É um cara que tem um jiu-jitsu muito refinado, tem muita coisa pra ensinar. Com certeza só adicionou o meu jogo, e é o jogo de todo mundo aqui que treina com ele. O cara sabe muito.